Aqui vem o Boom Shakalaka! Mas enfim, o ranking de hoje ele é de opinião, da minha opinião sim, aí vão os dez maiores pivôs de todos os tempos da NBA. O décimo lugar é de Shaquille O'Neal, quatro vezes campeão da NBA, Shaq tem um prêmio de MVP e dois títulos de cestinha da temporada, em 95 pelo Magic e em 2000 pelos Lakers, ano do seu único MVP. Pesa contra o Shaq nesse ranking algumas coisas, o fato de ele nunca ter liderado a NBA em rebotes e nem em tocos, o co-protagonismo de Kobe Bryant nos três primeiros títulos dos Lakers ajuda que nenhuma outra grande estrela teve até hoje para vencer a Liga. Kobe poderia muito bem ter sido o MVP das finais nos três títulos e não o Shaq. No título com o Miami Heat em 2006, foi um jovem de 24 anos chamado Dwayne Wade que assumiu a bronca ofuscando Shaquille O'Neal. Além disso, no auge da forma física e técnica em 95, ele foi escorraçado nas finais por Hakim Olajuwon já com 32 anos de idade. Muitos pontos negativos que as pessoas costumam esquecer, por causa disso Shaquille O'Neal está apenas no décimo lugar no meu ranking dos maiores pivôs de todos os tempos. O nono lugar é de David Robinson. Jogando a carreira inteira pelos Spurs, Robinson jamais conseguiu, como protagonista do time, levar os Spurs às finais da NBA. Precisou chegar Tim Duncan para o time dar esse salto de qualidade e aí sim ser campeão em 99 e posteriormente, em 2003, ano de despedida do David Robinson, quando a média de pontos dele já tinha caído para 8,5 por jogo. Robinson tem um prêmio de MVP, em 95, mas também pesa contra ele ser igualmente escorraçado por Hakim Olajuwon nas finais do Oeste daquele ano. Robinson liderou o NBA em pontos uma vez, derrotando Shaq no último jogo da temporada, quando marcou 71 pontos e levou o prêmio, e é por isso que eu coloco uma posição acima no ranking. O verdadeiro Superman, Dwight Howard, é o oitavo colocado no meu ranking. Embora nunca tenha sido campeão da NBA, talvez consiga ser esse ano pelos Lakers, caso a temporada continue, Howard tem números individuais muito expressivos, que frequentemente são ignorados pelos fãs de NBA. Howard tem 3 prêmios seguidos de melhor jogador defensivo do ano, entre 2009 e 2011. Howard disputou 8 All-Star Games seguidos, entre 2007 e 2014. E Howard ficou 8 vezes nos All-NBA Teams, incluindo 5 vezes seguidas no First Team. Além disso, liderou a liga em rebote 5 vezes e em tocos 2 vezes. Se vier a ser campeão com os Lakers, pode subir ainda mais no ranking. O sétimo lugar é de Big Ben, Ben Wallace. Ele tem uma carreira muito parecida com a do Dwight Howard, focada muito mais no jogo defensivo, com a diferença que ele foi campeão da NBA. Em 2004, o Ben Wallace era o melhor jogador dos Pistons, que venceram os Lakers de Shaq e Clube nas finais por 4x1. Shaq foi tão anulado por Ben Wallace nessas finais, que pediu para ser trocado pelos Lakers, indo para o Miami Heat na temporada seguinte. Ben Wallace foi um All-Star entre 2003 e 2006, e ganhou o prêmio de melhor jogador defensivo da temporada 4 vezes, um recorde na NBA até hoje. Também liderou a NBA duas vezes em rebotes, uma delas com 15,4 por jogo, e uma vez em tocos, mesmo sendo um pivô de apenas 2,6 metros. O sexto lugar é de Hakim Olajuwon. Hakim foi duas vezes campeão da NBA, mas cá entre nós ele se anulou porque Michael Jordan tinha se aposentado. Se não, muito possivelmente teríamos oito títulos seguidos do Chicago Bulls, né? Hakim foi o MVP e melhor defensor na temporada 93-94, foi 12 vezes All-Star, porém nunca liderou a NBA em média de pontos. Em rebotes ele liderou duas vezes, mas isso em 89 e em 90, quando seus números estavam claramente inflados, pois ele era o único jogador bom de um Houston Rockets medíocre. Também liderou três vezes a liga em tocos por jogo, vale lembrar que o Olajuwon é o maior bloqueador da história da NBA, mas só porque os tocos não eram computados na época de Bill Russell e o Will Chamberlain, claro. O quinto lugar vai para o lituano Arvida Sabones, escolhido por Portland no draft de 86. Ele só foi estrear pelo time nove anos depois, na temporada 95-96, aos 30 anos de idade. Mesmo com uma carreira curta de apenas sete temporadas na NBA, Sabones causou um impacto gigante. Era o melhor jogador de um Portland Trailblazers que causou estragos na Conferência Oeste, mas jamais conseguiu chegar às finais da NBA. Devido a essa estreia tardia na NBA, Sabones passou o seu auge físico e técnico jogando no basquete europeu, o que é impossível ignorar, fazendo esse ranking. Lá foram inúmeros títulos nacionais e internacionais pelo Jao Guires, da Lituânia, e pelo Real Madrid. E aí vai um bom What If, um bom E.C. E se o Arvida Sabones tivesse jogado pelo time dos Blazers desde quando ele foi draftado? Ele seria o pivô titular naquele Portland Trailblazers liderado por Clyde Drexler, que chegou aos finais de 90 e de 92, mas infelizmente perdeu ambas. O final da história poderia ser diferente. O quarto lugar vai para um dos pivôs mais subestimados da história da NBA, Jack Sigma. Sigma foi a oitava escolha do Seattle Supersonics no draft de 77, e já nos primeiros dois anos, mesmo sendo um jovem de 22 anos, liderou o time de Seattle para duas finais da NBA. Em 78, apesar de chegar às finais com uma campanha melhor que o então Washington Bullets, e terem o mando de quadra, o rookie Jack Sigma acabou derrotado. Mas em 79, aos 23 anos, já um All-Star, Sigma liderou o Supersonics ao primeiro título da franquia. Ele seria um All-Star por sete temporadas seguidas, e após mais cinco temporadas bem-sucedidas pelo Milwaukee Bucks, se aposentou aos 35 anos e hoje está no Hall da Fama do Basquete, obviamente. Vamos para o pódio do ranking dos maiores pivôs da história da NBA. A medalha de bronze é de Bill Walton, primeira escolha no draft de 74, já na sua terceira temporada levou os Blazers ao inédito título da NBA. Nessa temporada, 76-77, liderou a NBA em rebotes por jogo com 14,4 e em tocos por jogo com 3,2. Ele estava tão acima do resto da liga, que na sua quarta temporada ele foi o MVP da temporada regular, mesmo entrando em quadra apenas 58 vezes. Já veterano, ainda foi campeão mais uma vez com o Boston Celtics em 86, ganhando inclusive o prêmio de melhor sexto homem. O Bill Walton é o único pivô da história da NBA a ter os prêmios de MVP e também de melhor sexto homem. O único outro jogador a conseguir isso é o James Harden. A medalha de prata vai para Patrick Ewing. Campeão da NCAA por Georgetown, em cima de Houston, do Hakim Olajuwon, Ewing chegou ao draft de 85 como possivelmente o maior prospecto da história da liga. Dizem que a NBA até manipulou o sorteio do draft para fazer com que Ewing fosse para o time de Nova York, seu maior mercado. Logo no primeiro ano, ele era tão superior aos demais, estreiantes, que mesmo atuando apenas 50 jogos, levou o prêmio de Rookie of the Year. Ewing conduziu os Knicks às finais de 94 e de 99, mas infelizmente os Knicks perderam ambas. Para quem acha que Ewing não deveria estar tão alto na lista por não ter títulos no currículo, devo lembrá-los que Ewing era simplesmente o pivô titular do Dream Team de 92, o maior time de basquete já formado em todos os tempos. Antes de anunciar o primeiro maior pivô da história da NBA, segundo a minha opinião, aí vão três menções honrosas. Bill Russell, Will Chamberlain e Karim Abdul-Jabbar. Sabe aquela história que os bons jogadores de antigamente enfrentavam pedreiros e encanadores? É meio que verdade. O Bill Russell só tem 11 títulos porque só tinham 8 times na NBA na época e os jogadores eram mal distribuídos entre os times, o que permitiu que os Celtics formassem um super time. Will Chamberlain só tinha aqueles números absurdos porque ele era o maior step-patter de todos os tempos, manipulador de números que não passava bola e que só liderou a NBA em total de assistências em uma temporada porque duvidaram que ele conseguisse. E o Abdul-Jabbar teve o seu reinado na década de 70, simplesmente a pior década da NBA, em todos os seus títulos com os Lakers nos anos 80, ele era praticamente um coadjuvante do Magic Johnson. E agora vamos para o primeiro. O primeiro é o primeiro de abril. Enganei vocês. As partes mais difíceis de falar foram quando eu disse que o Olá João só foi campeão porque o Jordan se aposentou e que os jogadores antigamente jogavam contra pedreiros encanadores. Essas foram as partes mais difíceis. Admitam, enganei todos vocês. Se alguém desconfiou antes da hora, me avise aí nos comentários. Antes de acabar, eu só queria avisar que todos os números, os prêmios, os títulos citados por mim nesse vídeo são tudo verdade. A parte que é mentira é a parte da minha opinião e a parte do ranking. Fatos históricos eram todos verdadeiros. Valeu então quem assistiu a mais esse vídeo aqui do Buxa Calaca. Espero que vocês se esqueçam dessa ideia até o ano que vem para poder fazer de novo, enganar vocês de novo. Mas se vocês se lembrarem, não avisem ninguém para enganar outras pessoas. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui do Buxa Calaca. Valeu! Sous-titrage Société Radio-Canada